Falar em documentários que podem também O vilão pode passar a ser Tipo o maior O maior da aldeia, que é Tiger King, por exemplo Falta muito, às vezes em política, até podem ser Super bem intencionados, mas é o carisma Tenho muito carisma de um tijolo Achas que bloqueares O Trump Fez O Twitter fez bem ou fez mal? Para mim fez bem, fez mal, criou um mártir A liberdade de expressão de uma pessoa com essa influência Talvez tenha que ser Equacionada de forma diferente de um Cidadão mais comum Imagina que agora estas novas estirpes De Covid Nunca mais param de se multiplicar As vacinas deixam de ser eficazes Não há tratamento e ficamos neste marasmo Mais de 10 anos É das primeiras vezes na história da humanidade E certamente do capitalismo Em que o capital flui Dos acumuladores de capital Para o povo Das elites Para a massa Tenho uma coisa a dizer Se me permites Dá-lhe Aos vossos avós Pediram-nos que fossem levar com balazes Nos cornos A vocês Pedem que desinfetem as mãos E vejam no Anse Podcast Ganhem noção Achas que tenho futuro como pivô? Amor, eu estou arrepiado Eu estou arrepiado Sentiste um Daniel Day-Lewis aqui? Fogo E tipo Opa, se estou mesmo Acho que tens muito Muito Tens talento Estás a perceber? Também vamos lá para uma coisa Saber É preciso saber ler Certo? Certo Para ser pivô Custiste o meu teleponto ali É preciso saber ler Ter a intuição As palavras Sim E mais o quê? Para aí ser inspirado Não, inspirado ou inspirador? Ambos Ambos Para ser inspirador Tens de ser inspirado Mas isso talvez fique para um episódio sobre arte Mas depois de falar sobre a arte que temos aqui no estúdio Quem está a ouvir Exato Não está obviamente a saber do que se trata Mas adquirimos uma obra à Casa do Museu Serralvos Exatamente Uma quantia justa Percebes o que é que isto quer dizer? Eu já estudei artes Arte Eu nunca sei se é arte ou é arte Estudei Andei Estive lá E eu Experiência própria Não sei Eu diria que isto é um quadrado preto Só Com tipo com Não, mas isto é uma metáfora da vida Dos seus altos e baixos Ah Constantes, percebes? E por vezes perdes lá no meio também É meio labiríntico Então se imagina Se a tua vida for uma constante negativa Ou uma constante negativa É só uma constante Não Estás a descer mais devagar Percebes? Pois isto depende da velocidade A quebras Mas a vida é isto Basicamente Gostei De cima a baixo Gostei Gostei Este improviso Temos que agradecer o patrocínio a Serralvos Exato Mas pronto Uma semana Olha Falaste de artes Vamos falar agora Não é bem da sétima arte Mas da aprendizagem que tens feito Que ouvi dizer que és um expert Em serial killers Sou Mas já sou Já sou Para aí há 7, 8 anos Na boa mesmo Sempre papei muitos documentários Sobre serial killers Sobretudo aqueles 720p no Youtube Tipo Antigos Feitos por um gajo Feitos por um gajo Na cá Ligado à vó Fazer aquela meira Um gajo cheio de burbunhas Na cá Com aquele gajo Da teoria das respirações Sim, sim Pronto E isso sempre gostei Hoje em dia Mais por causa da Netflix Sobretudo Tem havido Na minha opinião Há uma tendência E há um mercado Sobretudo tem que haver um mercado De pessoas que papam Documentários sobre serial killers Porque realmente Ainda a semana passada Havia um que se chama The Night Stalker Que é falar de um bacano Chamado Richard Ramirez Na época Na época Dos anos 80 Matou Cerca de 14 pessoas Violou outras tantas E Especula-se que ele Ao todo Matou 120 pessoas Num espaço Então não sei-te que ele matou Ah, ok Ele foi julgado Por 14 Outras Não, ele foi Julgado por 19 Está bem, mano Peanuts 5 pessoas Que é isso? Mas mesmo assim Quem mata 14 Mata 19 Supostamente só tem 14 vítimas Sim, não, mas Então se calhar as outras São as violações De que o Castro falou Não, ele violou outras tantas Sim, mas Naquela altura Naquele espaço Muito curto de tempo Houve muita gente Que morreu E o que é que te fascina Nessa história? Pá, fascina-me Não nesta história em específico Porque esta história Até Eu compreendo A dor do A confusão da pessoa Em si Porque teve uma infância Era muito transtornada É, teve uma infância Por exemplo Vou dar um exemplo O pai deste gajo Para o castigar E fizeram um anjo de Cristo Crucificado? Metiu um tipo Numa cruz Num cemitério à noite Quando ele era puto Por exemplo É uma das coisas Que pai dele fazia Que grandio Mas era com cordas Imagina Eram pregos Nos pulsos Mas também só Apá Meter pregos ou cordas Quando é 5 anos Tipo no meio de um cemitério Já diz muito sobre ti Diz muito também Da pessoa que estás a criar Continua Ao pé Comete aí os fontes Por favor E entretanto E entretanto Pronto Cometeu estes Assassinatos bárbaros Mas o que Mano Cita curiosidade Em relação a isto É O fascínio que as pessoas têm E pessoas Também falo por mim Que tenho muito Pessoas que Na vida real Se eu conhecesse uma pessoa assim Eu não queria nada Com essa pessoa Sim Mas Consumo tudo Ser um documentário Sobretudo Sobretudo a Netflix Hoje em dia Que é um documentário Mesmo muito bem feito Eu tenho um fascínio por isto Que não percebo muito bem De onde é que venho Percebes? Pá, mas não Isso é o nosso O apelo De contar as histórias E aproximar-se De uma realidade Que não é tua Mas que Neste caso Tens provas factuais Que é Imagina Há umas centenas de anos E nem tanto Em muitos casos Contar histórias de fadas Em que eram contadas Como se fossem realidade Fadas Trolls Elfos Coisas de género Era como se fosse A realidade Que não conhecíamos Mas alguém contava Então havia evidência disso Hoje em dia Tens, como eu disse Prova factual Do mesmo Isso é que é Contar histórias E elas fascinam-nos Porque nos abrem Um mundo diferente Um mundo da imaginação Nesse caso Só que tu Sabes que ele existe Sim, exato Mas, por exemplo Filmes Eu se calhasse Pensei-se de uma série Eu provavelmente Nem ia ver Logo quando saiu Percebes Mas como é um documentário Tu sabes que Há ali Muita parte real Obviamente que é sempre enviesado E é sempre Elevado a um extremo Porque no final de dia Deixa de ser um processo criativo Do realizador Mas Mas há um documentário Tu confias Que te estão a trazer Uma versão mais aproximada Do real É quando tu Imagina Estás a ver um filme E no início Aparece baseado Em uma história verídica Até para onde nem ser Puxa mais Mas tu ficas Tipo Vendo mais Sim, sim Sim, mas é isso É tipo Eu não As pessoas Tipo Por exemplo Este gajo aqui Violou Fez Trita por uma linha A muita gente Mas repara Porque quando tu Vês uma obra de ficção Também há E a mim Quando me acontece Certamente A ti e quase toda a gente Que se interessa minimamente Tu vês um plot hole Uma falha no enredo Algo que não faz tanto sentido Quanto devia De um filme E ficas um bocado retraído Porque aquilo quebra O preconceito O preceito linear Exato De que estás numa história Quando os documentários Se não acontece Que é suspender A tua descrença Exatamente E num documentário Aquilo tem que ser Se é um documentário Aquilo é tudo Hiper consistente Porque eles estão a ser Mais fiéis E eles até dizem Há especulações Neste sentido Nota, não é? Em muitos casos Talvez ele tenha ido Por esta estrada Talvez ele tenha ido Por outra Exato Isso torna-te Exato Puxa-te muito A estar lá E se tu vires Uma incoerência Num documentário O que é que aquilo faz? Destrói-te completamente A experiência Sim, mas Num documentário Tudo Shark Week Sim, mas isso Sim, sim Mas, por exemplo Falar em documentários Que podem também O vilão pode passar A ser tipo O maior O maior da aldeia Que é Tiger King Por exemplo Sim Aquilo é só vilões Sim, mas Como é que ele chama? O Joey Exotic Sim Aquele documentário Meteu o gajo Tipo a receber E começou a receber Milhares de cartas de fãs Isto e aquilo Ou seja Um gajo que era um cabrãozinho Porque é um cabrão Porque é A outra também era Não, toda a gente Menos o gajo manquinho da perna E a galera que não sei Sim Sim, sim Eu queria empatia por eles Mas são cúmplices também Sim Exato, exatamente E que Saiu um documentário A falar mal daquilo tudo E mesmo assim As pessoas E o ladrão Mas aquele documentário Está muito construído na base Lembra-te que aquilo Nem sequer foi Não era propriamente Um documentário Na forma como nós o vimos Eles estavam a seguir O Joey Exotic Exato Sim, também é verdade Exato Ele ganha muito Ele tem um estatuto De personagem principal Tu estás a acompanhar A maneira como ele se sente Tu queres que ele ganhe Ainda por ser Porque a outra É pintada Como ainda mais Eles poderiam Perfeitamente ter feito Aquilo de uma maneira Em que ela não era Tão indiciada Mas metem lá o Joey Exotic Para ir 40 vezes A repetir que ela matou o marido Pois foi, pois foi Mas já está Também Vem um bocado De encontrar com o que nós Estamos a dizer Porque é E leva completamente O vilão A uma pessoa até Claro Tipo Charles Manson Tipo Na Lost Tapes Acho que é assim que se chama Não sei se já viste Não São sete episódios Sobre o Charles Manson Exato E ele é Reificado É completamente Todo aquele discurso E aquela retórica É que ele Era uma pessoa Subredutada Olha como fazem com o Salazar Que era super inteligente E que isto e aquilo Não Ele era um Se calhar até era inteligente Mas tu não podes vender o papel De uma pessoa Que manda matar milhares de pessoas Milhares de pessoas Milhares de pessoas Meia dúzia Mas nesses casos É difícil compreender Como é que fazem Como é que é tão fácil De confundir A inteligência Ou a capacidade intelectual Com o altruísmo A bondade Em alguns casos Bom No caso de Salazar E quer dizer Tanto num como no outro Na verdade Eles acreditam Piamente Que estão a fazer O que é melhor Para o mundo Achas que eles acreditam nisso? Acreditam 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 No caso Dos ditadores Então acreditam Completamente Também é que fazem As outras pessoas Acreditar E o Charles Manson Em particular Por ser líder De um culto Também fez outras pessoas Acreditar Por exemplo Quando são aquelas Eu documentários Não sei se até já vi algum Mas por exemplo Tinhas o Mentes Criminosos Criminal Minds Nunca viste Que é sobre A equipa especial do FBI Que investiga Os casos mais Mais violentos Nos Estados Unidos Persegue serial killers Sim Serial killers Mas são quase sempre Serial killers Ou mesmo sempre Não tenho a certeza Mas são casos muito graves E eles fazem A análise psicológica Aquela equipa funciona bem Porque eles fazem A análise É a behavioral analysis unit Do comportamento Da psique Daquela pessoa Para tentarem Afunilar Quem será A culpada E muitos deles Têm por exemplo Ideação religiosa Em que acham Que eles estão A fazer O O ato divino Matar aquela pessoa É um ato divino Eles são representantes De Deus por exemplo Nem todos Nem todos Não se faz acreditar Não atenção Eles acreditam Piamente nisso Eu até Eu até acredito Que haja pessoas Que realmente Acredito nisso Não sei até que ponto É que muitos Não Olha como Por exemplo O Maduro Sim E ele Também Sou muito naivo Mas eu vou dizer Aquilo que eu acho Provavelmente É para ele Puxa para mim Estás a ver Agora que é É ditador Ele ou não é ditador É ditador É Obviamente Quem negar Não está bem Hã? Não está assim O Não Mas eu por acaso Há bocado fiz Uma generalização injusta Disse todos os ditadores Mas não é para lá Não Atenção Eu acredito Eu acredito É que olha Qualquer bom Bendo da cobra Estás a perceber Qualquer pessoa Que saiba mentir Eu acho mesmo Que existem pessoas Que Que se vão acreditar Naquilo que mais Que dizem Estás a ver Eu acho que muita gente Sobretudo ditadores Neste caso Usam o dono da palavra E da oratória Mas não é só Não é só para poder próprio Por exemplo Para beneficio próprio Porque quando fui Eu fui muito redoratório E pensei nas ditaduras Nomeadamente do século XX Em que obviamente Há uma situação de privilégio De acumulação de riqueza E influência Mas há propostas Sociais E societais Diferentes Que eles acreditam Que serão melhores E até que ponto É que essas pessoas Não são mais perigosas Hiper perigosas Tipo Salazar Acreditar Tu disseste Até pode ser que é Eu acredito Nisto que estou a fazer Para o bem do meu povo Salazar acreditava Numa coisa muito simples Acreditava que Devia haver uma elite A governar sobre o resto E que o resto Nem se podia perceber Que essa elite Iria governar E essa elite Era de índole intelectual Mas o que tu tens de fazer É Os intelectuais As pessoas mais inteligentes Não concordam todas entre si Das melhores coisas Que tu podes ver É duas pessoas extremamente Inteligentes A discordar Uma da outra Se percebes O que eles estão a falar É uma coisa Incrível E nesse No regime Por exemplo Do Salazar Ou do Estado Novo Como tinha que haver Uma determinada Ordem de ideias Então as outras pessoas Teriam que ser afastadas Saneadas É só isso Isso é muito perigoso Obviamente Não tens Contra-discurso Não tens Aquilo que nós Hoje valorizamos tanto Eu acho que entras Por um caminho Que não era isso Que eu estava a dizer Desculpa O que eu estava a dizer É Até que ponto Não foi mal todo Mas eu estava a dizer Até que ponto É que Tu Acreditando numa coisa Mesmo Que isto vai fazer bem Às pessoas Sim Em contrapartida Outra pessoa Que diz É que ele não acredita Mas sobe A benefício próprio Até que ponto É que a pessoa Que acredita mesmo Naquela ideia É muito mais perigosa Que uma pessoa Que Apertada Eu acho que é mais perigosa Porque consegue convencer As pessoas A genuinidade É Não existe tão fácil Claro que não É casmurro mesmo Quer dizer Depende Se tu tivesse Um anseio De realização Tão grande Sim Não é Ou Quando És um Um oportunista tal E tão ambicioso Não vais desistir Necessariamente Se calhar não vais É Fazer com que tantas pessoas Acreditem naquilo Que estás a dizer Vivemos agora Um caso em Portugal Que eu espero Que seja isso Mais cedo ou mais tarde Ok Do oportunista Amor do reino Ah sim O André Ventura É Eu Tenho quase a certeza Que ele não acredita naquilo Ah eu também não É um oportunista Portanto Ele vai convencer pessoas Até ao ponto Da sua frustração É um trocadinho das minhas O problema é se o ponto Da frustração Já quebrou Mas bem Mas ele não troca Se tu fores ver Tipo teses que ele escreveu Ele não troca tintas Eu acho que é muito Vai ao sabor do vento É sim Tu vais-me fazer Tomar um ponto A favor dele O que? Há uma coisa que eu concordo muito E que hoje em dia é muito Confundida no discurso Político e não só Aliás É um problema De tradução do científico Para o político Aquilo que é a tua análise científica No caso dele Da tese dele Mas aquilo que é a tua análise científica E reflexiva Não é necessariamente Não é só o que tu acreditas Mas aquilo não é necessariamente A melhor abordagem Ou seguiste estritamente por aquilo Eu não concordo com isso E deve ser das poucas coisas Em que poderia defender Mas não deixa de ser Uma incoerência Porque o que tinha que explicar Quando foi confrontado Com a tese dele É dizer Não por isto 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 E o que ele faz é só Não justifica Diz É este blank statement Provavelmente ele nem pensa assim Não faço ideia Mas pronto Até que ponto é que isto Tu deixas entrar Imagina Há uma parede que está fechada E tem uma boa pessoa A bater à porta E tu deixas entrar um Depois começa a entrar dois Três, quatro, cinco, seis Até que ponto é que ele não é A primeira cena que está a entrar E depois imagina Sai o Ventura E vem mais É preciso ter muito carisma Que é uma coisa Que ele tem para caralho Ele tem imenso E é uma coisa Que não aparece sempre A maior parte Até dos líderes Líderes mesmo partidários De políticos nacionais Não teria a capacidade De fazer isto Não O que falta muito Nas vezes em políticos Até podem ser Super bem intencionados Mas o carisma Tenha muito O carisma É um tijolo Claro Sem dúvida O João Ferreira Gostei muito dele Mas não é carismático Alguém escreveu Quando ouve o João Ferreira Falar da Constituição É teste de virar para o lado Não é verdade Para mim Um gajo Que é muito naivo A nível político Eu gosto Das ideias que ele tem Mas a forma como ele chega Às pessoas É muito Violino Tipo aquilo De falda Tem aquela voz Ainda por mais Tem aquela voz Aquele timbre Certo Para falar Sim É muito colocado Mas monocórdico É isso É exatamente isso Não se enerva É verdade Tu precisas Também de chama Falta a garra Imagina Tu precisas Eu acho que Tu és latino Usa a tua Veia latina Não mas é verdade Tipo Eu Mano Olha Tu tens isso Tu começaste a ter mais isso Por minha causa Porque eu sou uma Influência para ti Não mas é isso Tipo Tu mostrares Tu falares Mexeres Não montares Uma postura sempre fechada Eu acho que as pessoas É muito mais fácil Tu ouvires uma pessoa falar Se essa pessoa for calorosa Claro Muito mais cativante Sim sim Mas sim Também é verdade Agora se calhar Mas há pessoas que não são assim tão Tu não és muito Desticular muito com as mãos Sempre fui desticular com as mãos Mas contido Sim se calhar Mas tu falas E não és aborrecido A falar Às vezes Tipo dás um bocado de sono Mas isso é porque também Já te conheço há muitos anos Mas não és aborrecido a falar Isso é Também é bom conseguir embalar-te Poucas pessoas o fazem Exatamente 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 Olha Mas olha Queria trazer Porque agora estava a pensar numa coisa Começámos a falar de comentários Fizemos este desvio Para a política Carisma e não sei o que Uma coisa muito interessante A propósito dos comentários Da suspensão da verdade Tu acreditares naquilo que está O documentário Por exemplo A propaganda política Por exemplo O Hitler tinha a Lenny Riffen Estava a fazer filmes incríveis Que eram considerados reais Não é Qualquer filme na altura Era uma realidade E era a maneira De passar a mensagem Que o aparato Que o aparelho de Estado Nazi queria passar Também como maneira De controlar a população Dizer Esta é a verdade Vocês acreditam em nós Nós somos oficiais E temos um filme Coisa que na altura Era raríssimo Portanto Isto é verdade Podem comer Mas é aquela cena Eu não estou a dizer Que os alemães eram burros Porque não eram Obviamente Mas é muito mais fácil E sobretudo Se tu Como tu disseste Teres num grande ecrã Imagens a passar Que naquela altura Era uma coisa nova É muito mais fácil Tu enganares E entrares para as pessoas A cartão de uma coisa Naquela altura Com estas imagens Hoje em dia era impensável Fazer isso Mas por exemplo Hoje em dia Se Portugal Cesse que ia entrar em guerra Sim Tu de vez em quando Vias tipo Já-te-se a passar no ar E hoje em dia É fácil Tu criares filmes de guerra Claro E tu vias umas imagens Olhavas para o céu Vias já-te-se a passar Tanques na rua Tu ficavas tipo Estamos em guerra Olha Um filme engraçado Já não sei Que tem Uma base parecida com essa Que é basicamente Os Estados Unidos Têm que simular Uma guerra com a Albânia É uma coisa do género Não me lembro Mas olha Eu no próximo episódio Vou lembrar Não mas Lembra-te isto Porque eles simulam Não me lembro Mas acho que o enredo É mais ou menos esse Há uma crise qualquer Nos Estados Unidos E eles para criar Uma manobra de diversão O pessoal da Casa Branca Faz o povo americano Acreditar que estão em guerra Com a Albânia Isso é uma cena do género E não se passa nada na Albânia Mas eles fazem É capaz de ser mais ou menos isso Mas é isso bro Tu estavas a falar Nos anos 40 Que era As pessoas Ninguém sabe o que é Que é cinema naquela altura E hoje em dia Tu sabes tudo E mesmo assim Não era assim muito difícil Engenhar as pessoas Não é difícil Se calhar tens que usar Estratégias diferentes Hoje em dia É utilizar A falta de atenção Que as pessoas têm Faz um banner interessante No Facebook Na fake news E conseguiste enganar as pessoas Porque elas sumarizaram Retiveram aquela informação Tá Vamos tomar uma posição A partir daqui Tu não achas Eu ia dizer uma cena Mas se calhar as pessoas vão dizer Ai Estou a ser um bocado extremista Mas Como por exemplo O Twitter bloqueou O Donald Trump Certo Tu achas que isso é Achas que isso Achas que bloqueares O Trump Fez O Twitter fez bem Ou fez mal Para mim fez bem Fez mal Criou um mártir Entre aspas Mas eu queria agora chegar a outra Responde-me só isso Se achas que fez bem Mas fez mal É difícil Eu não me julgo em posição De fazer um julgamento Sim mas conseguiste Mas tens a tua opinião Eu tenho a minha opinião Eu acho que fez bem Por uma razão muito simples Porque o Atenção Eles bloquearam o Donald Trump Eles não bloquearam A conta do Presidente dos Estados Unidos Isso é uma coisa muito importante O Donald Trump na verdade Podia continuar a twittar No lugar oficial Que ele ocupava Eles bloquearam O indivíduo O problema é que o indivíduo Neste caso é muito peculiar Eu usava a sua conta pessoal Para fins oficiais Ou com fins oficiais Para tudo o que lhe apetecesse Mas eu acho que o resultado foi possível Ainda vamos ver Tens razão Criaram um mártir E ainda por cima Um mártir com muita influência Muitos recursos Muito poderoso Já era antes de ser presidente Agora é muito mais Ainda mais Até porque teve o voto De 75 milhões de pessoas Que são loucos por ele Exatamente Não é 75 milhões Tipo De pessoas Estão na anagoa Mas só porque sim Exatamente É mesmo porque sou mesmo de votos Mas talvez tenham feito bem Porque as redes sociais E o Twitter Muito no caso de Donald Trump São maneiras de mobilizar Essas massas Que de outra maneira Podem fazê-lo através De grupos do WhatsApp Essas coisas que nós já conhecemos Mas têm alguma dificuldade Em mobilizar-se E aquilo sendo considerado Como eu considero Um atentado A valores que custaram tanto A construir Talvez tenha sido A melhor decisão Ok Mas eu agora queria passar Eu também concordo Porque é um homem Super perigoso E sobretudo Como estava os Estados Unidos Naquela altura Era um fósforo Ele não é? Uma acendalha Para ardera Mas não achas que Ele pode ser o primeiro De De uma cena Que é Estás a perpetuar Notícias falsas Imagina daqui a 10 anos Estás a perpetuar Qualquer notícia falsa Estás a fazer algo Que não vá de acordo Ao BAB da coisa E bloqueio-te Estás a perceber o que eu estou a dizer? Não Até só É complicado Quando tu pensas no mundo Em que tu Em que és bloqueada Porque os poderes instituídos São contra a tua voz Mesmo ela sendo moderada Não é? É isso Porque começamos com o Trump Sim E se daqui a 10 anos As coisas mudam Como assim? E se daqui a 10 anos Está o Trump no poder Se daqui a 10 anos É o Trump O CEO do próximo Twitter E Google Ok? Ou dos próprios Qualquer notícia Qualquer coisa E o poder Neste caso é menos política Mais financeiro e tecnológico E o poder é tomado Por alguém que tem Os valores Absolutamente divergentes E começa a bloquear Pessoas que tu consideras E a maior parte Das pessoas Que se defende De facto A democracia Pois é mano Esse precedente é complicado Por isso é que eu disse Que eu não sei Se eles fazem bem Por isto é que Isto é que é um tema Que dá trigger Aos dois lados Que é Vamos bloquear o Trump Ok Depois de liberdade de expressão Sim Como é que Mas o caso Repara A tua liberdade de expressão Termina quando A outra liberdade coletiva O Twitter Isso é verdade Mas o Twitter É uma plataforma Que tem várias regras Os termos e condições Ninguém lê Não é? E que toda a gente Ou quase toda a gente Lá viola Porque o Twitter São insultos E creio que nesses termos Não te permite insultar Assediar Ninguém Ninguém é expuso Claro que eles Poderão invocar isso E uma coisa muito importante É que o Twitter É uma empresa privada Sim, claro Não é? Tu Ok Não és És um cliente No sentido novo do termo Não é? Mas és um utilizador Do Twitter Eles podem escolher Não te servir Exato Pá Mas Estou a perceber E é verdade Mas O Twitter Instagram Hoje em dia Funciona como Tipo O teu VI São ferramentas Hiperdemocratizantes A partir Qualquer pessoa Pode ter E ter a sua voz Claro Tu hoje em dia Tu conheces uma pessoa E se estivés interessado Nessa pessoa Tu quer que tu pedes É o número Como era tipo Há 10 anos atrás Não pedes Tipo Pedes o Instagram Da pessoa Não vou dizer Que é o teu caso Não, não Eu estou a concordar Tu queres saber Tu queres saber Informações Dessa pessoa Tu não vais Ver os tratos de conta Não vais tipo Segui-la na rua Tu vais tipo Ao Instagram dela E sabes Sim, sim, sim Tu costumavas ver os tratos de conta Não, mas podias ver Só para saber O que é que essa pessoa faz Ou não O meu pai via Quando ele tinha esses aninhos E fazia-lhe muito bem Ainda bem que já não o vê Deve-se-me chorar Agora estou a olhar para isto Estou a ver os zeros Mas não pode-se-me chorar Finalmente Estou de novo Mas pronto Não, mas é isso Porque Para mim Para ti Porque é difícil Porque é contra mim Eu sou 100% A favor da liberdade de expressão Sim Eu acho que tu Estás no direito De dizer a coisa Mais estúpida Que queiras dizer Eu também E depois Mas depois também Ao mesmo tempo Fico Uma pessoa com aquele poder Não pode ter esta opinião É isso Mas tu pensas nisso Num círculo muito restrito De influência Como assim? A tua opinião Influencia Assim A tua opinião Não é Verdade absoluta Para ninguém Para começar A tua De João Castro Bem a minha A maior parte das pessoas Que por aí andam Não é A tua opinião Influencia no máximo As centenas de pessoas Influenciar mesmo Pode fazer outras Refletir e tudo mais É uma abrangência Muito curta A palavra do Trump E de outras pessoas Que tal É lei Lei Ou seja Ele cria a verdade Entre aspas Daí a ligação também Com o documentário Que veio aqui Ele cria a verdade Através do discurso dele Ok Ele diz Fake news E aquilo é fake news Mesmo que esteja Altamente comprovado Por todos os órgãos Mesmo que esteja Verificado Ele diz que é fake news E milhões de pessoas Pessoas com Pessoas com desejos bélicos Pessoas com transtornos Pessoas Pá De todo tipo De backgrounds E demais Acreditam que aquilo é verdade E organizam-se À volta daquela pessoa Percebes Portanto A liberdade de expressão De uma pessoa Com essa influência Talvez tenha que ser Equacionada De forma diferente De um cidadão Mais comum Entendes? Mas opá Eu tenho uma voz Entre de mim sempre Fazer Deixa eu falar Não mano Que é Eu sou Tipo Eu sei Para mim O que é que é o errado E o que é que está certo O que é que está errado Mas há uma voz Nós neste momento Estamos bem mal Mas estávamos É taxa de contágio É mortalidade É mortalidade Ou é tão contagioso Desculpa Sim Desculpa Mortalidade Que é uma coisa Ridiculamente alta Se isso acontecesse Se fosse o Ébola Com a mesma taxa de contágio Da Covid Da Covid Tipo Hoje em dia Não estávamos aqui Nós os dois A falar 88% 98% 88% Percebes Mano Isto não exigia Tipo Estava tudo a arder Tipo Estávamos num cenário Tipo Walking Dead Completamente Por isso Eu tenho essa cena Que é E se Comece a imaginar E se E se o Trump Tipo Na altura Eu vou ser sincero Eu obviamente Que eu não queria Que o Trump ganhasse Eu não quero Que ninguém Tipo Todas as pessoas Que vão Que não vão De encontrar a democracia E para mim Os direitos fundamentais Do ser humano Mas e se Eu fico sempre a pensar E se Ganhasse agora Em 2020 Não Isso não achava Mas tipo Há 4 anos atrás Ok Havia sempre Uma parte de mim Que eu ficava Que eu estava tipo Que eu fico curioso Em saber como é que Mas agora ouviste O que é que aconteceu Sim já Não estou a falar agora Estou a falar Tipo há 4 anos atrás Há sempre esse lado De mim Que Fica mesmo super curioso Em saber E se ele ganhar Ganhou pronto Já passou os 4 anos Mas Toda a gente fala E há tanta informação Que tu parece mesmo Que vai tipo Puta guerra mundial Estás a ver Tipo só tiros em todo lado E nuques a passar Não foi nada do caso Não é? Foi outro Na verdade Ele acabou as guerras Internacionais Ele é capaz De ter começado Uma guerra civil Mas retirou os Estados Unidos As guerras internacionais Mas portanto Também tens esse teu lado O que é de imaginar Claro que sim Claro que sim Claro que sim E até imagino E se Neste momento E se o Trump Arranja a maneira De voltar ao poder Ou o Trump Ou quem quer que seja E se começa de facto Agora uma guerra civil Desculpa 2% de curiosidade Não tens? Tenho Mas tu não põe Desejo o que acontece Não, não é esse Desejo não Desejo não Claro que tenho curiosidade Mas porquê Não tenho problema Acho que ninguém deve ter problema É muito É curiosidade Não é boi Mas tenho alguma curiosidade Até onde é que aquilo vai chegar Já estamos na merda todos Até onde é que Com desesperado isto pode ficar Exato Então imagina que agora Estas novas estirpes de Covid São Nunca mais param de se multiplicar As vacinas deixam de ser eficazes Não há tratamento E ficamos neste marasmo Mais de 10 anos E piores Aparecem-se nas piores Claro Imagina Mais mortíferas Mais contagiosas Pois é Olha Voltamos à lei natural Que andamos há tanto tempo A tentar subjugar Survival of the fittest Eu sei que isto Tens o género certo Passaste a linha Ninguém quer saber Do teu Deus Desculpa Sim, por favor Política Estados Unidos Fluxo de capital E não sei o que Não sei se estás a par De que está a acontecer Uma revolução esta semana Não Criada pelo Reddit Exato Não estou, não estou Poder do Reddit E é Das revoluções Mais orgânicas que há É uma revolução Anticapitalista No capitalismo Basicamente Sabes o que é que é um short No mercado De acionistas É tu apostar Basicamente Shorty Sim É tu apostares Que o preço De uma ação Vai descer Ok É um mecanismo Acho que não vale a pena Estar a Mas é um mecanismo inverso Do que tu faz normalmente Com uma ação Compras baixo Para vender caro Ali tu Compras caro Para vender baixo Tu não compras Pedes emprestado Mas nem isso te interessa Eu não vou alongar sobre isso É apostares que vai descer Porque na verdade Os mercados financeiros É um casino Aquilo é um casino Para quem Para quem acha Que percebe isso Tu apostas no Porto Tens a ideia Que o Porto poderá ganhar Mas não deixas de apostar Apostam que a ação vai descer É o que tinham feito As ações da GameStop A loja de videojogos Por exemplo Ok No Reddit Houve um gajo que se apercebeu Estes gajos todos Que controlam os mercados Que ditam de facto As tendências Deram short a isto Apostaram que isso ia descer Vamos todos juntar-nos Isto num grupo Com 2 milhões de utilizadores Vamos todos juntar-nos Comprar ações da GameStop Para eles se foderem E não foi só da GameStop Não foi Foi da GameStop Da EMC depois E da Black E eles lixaram E eles lixaram Os bilionários E os hedge fund managers Todos Porque eles todos Agem em bloco E eles ditam basicamente Quando todos estes gajos Fazem short a uma ação Ok isto vai descer Estes gajos é que percebem E eles ditam de facto E o que é que eles fizeram Ficaram chateados O pessoal da Wall Street Os bolsistas Porquê? Porquê? Porque só eles é que podem Alterar as regras do jogo Não é assim Isto não é para o povo Isto é injusto Isto é a revolução O poder dos números Da massa Da massa E da informação Às massas E eu já nos últimos episódios Tenho mencionado algumas vezes Caso que o sistema De educação mundial Está podre Mas de facto é perigoso Para os poderosos Wall Street bets Acho que era Os gajos começaram a ver Ok eles estão a apostar Que isto tudo vai descer Então vamos contrariar Esta tendência Nós todos juntarmos E começámos a comprar Porque são 2 milhões De utilizadores E não são só pés rapazes Percebes? É a pessoa que está naquele grupo Exatamente porque percebe Minimamente como funcionam Os mercados São day traders Ah pá é incrível E isto tem um princípio Um princípio excelente Da revolução Que é A organização do povo 3 ou 4 gatos pingados Pronto são um bocado mais Sim mas É uma elite Mas é que é a elite das elites Fecha a semana Foi esta semana A app Uma das apps A Robinhood Cancelou Não eles começaram Depois eles começam a fazer Uma regulação Que é mais Mas é o que eu estava Mas essa cancelou mesmo Tipo Sim sim Não podes comprar As reviews dela Em horas Passaram Era de 5 Quase 5 estrelas Nas apps Em todas Em todo Ei mano que lindo É um story Quando eles fecham as ações E porém ricos nem pobres Ou seja Nem aqueles Não o que aconteceu Foi que os ricos Os fundos Dos grandes investidores E não sei o que é Ficaram Tiveram que começar A perder ainda mais dinheiro Ok Tiveram que começar A comprar as ações Eles também Percebes Aquilo foi Ah então Imagina Perderam 10 euros Perderam 10 euros E ainda tiveram que comprar Por 200 Depois tentaram vender Por 360 E minimizar O prejuízo Incrível Mas o que eu estava Dizem que se pode haver Uma guerra Isto é uma guerra A revolução Isto é uma É revolução Ou seja Porque isto é Das primeiras vezes Na história Da humanidade E certamente Do capitalismo Em que O capital flui Dos acumuladores De capital Para o povo Das elites Para a massa Isto é delicioso E noutra perspetiva Que era aquela Que eu já me estava A adiantar há pouco Que é Estes gajos Eles definem Esta ação vai subir Vamos começar todos a comprar O mercado vai ver Que estamos a comprar Esta ação vai subir Fazem bolhos Fizeram a bolha da internet A bolha do imobiliário De repente tentam todos No mesmo jogo Enchem, enchem, enchem Até aquilo estourar E depois quem se lixa Quando aquilo estoura Não são eles São os que estão em baixo Os gajos que não têm Não têm a maneira De recuperar Então Eles nunca querem Que os mercados Sejam regulados Querem fazer A javardice deles à vontade Alteram Manipulam as regras Do próprio casino Sempre em benefício próprio E agora estão todos Churamingas A dizer que isto é Uma prática ilegítima Que as pessoas Não se podem coordenar Assim Para ganhar dinheiro Porque houve muita gente A enriquecer com isto Mas como eles Sempre enriquecerão Os anos Mas agora que são os outros A fazer Não podem Não podem Uma das melhores notícias Que recebi hoje Acho que é lindo Acho que é lindo É incrível Organização Sim Organização Mobilização E é engraçado Que a revolução Atenção Não estou a dizer Que isto é Uma revolução Confirmada Mas é uma ação Revolucionária Anticapitalista É feita dentro Dos trâmites Não é A revolução Do proletariado Dos meios de produção Não É dentro Do sistema capitalista Virar as regras Do jogo Através da democratização Das plataformas Mas tudo isto é tão poético Eu acho Olha que Marx Gramsci Estão todos Na cova Mas a dar voltas Não sabem o que é que está a passar Nunca imaginaram Que uma coisa destas acontecesse Isto é delicioso Imagino que Isto não durou muito tempo Vá haver regulamentações Que vão impedir Casos destes no futuro Porque os poderosos Mas lá está Mas isso Até que ponto É que também não pode Saber vários ataques De pessoas Claro As regras estão assim aos anos Porque agora Meia dúzia de pessoas Como as outras Que também começam a ganhar dinheiro Agora não Vamos mudar tudo Porque isso é tudo Uma fantuxada Pois sim Mas bro Aliás E tu vês que é tudo Uma fantuxada Porque num ano De crise económica Global Nunca antes vista Os mercados financeiros Estiveram sempre em crescendo É ridículo Tu vês que aquilo Está absolutamente Desfazado da realidade E há muita gente que vê Não é? Lembras-te num passo Escolho Dizer Temos de ter cuidado Com os investidores internacionais Não podemos assustar os mercados Era essa tanga Mas os mercados É um mundo à parte É uma coisa que não tem nada a ver Com a economia real Isto só vem comprovar Mais uma vez Que já estava mais do que visto Então É É É É É É É Não é só um casino Pronto Pode ser Tem um bocado mais De complexidade E de sabedoria Mas esses javardice Que andaram a criar Para enriquecer E que depois quando aquilo Pá é o charco Quem se lixa É o peão Pá os bispos agora todos Com água por aqui A perder bilhões Milhares de milhões de dólares Em três a três dias É lindo É lindo Quando tu vês a editar isto Mete tipo uma música de fundo Nesta parte Sim É pá que burro Tá Mas queres uma música de fundo Assim muito Muito só Ou queres tipo O ataque das valquírias Não, não, não Vamos ver assim muito chile Pá isso é uma ótima história Para contar aos meus filhos Pá para eles deitar Vamos ver como isto desenrola Pá O mundo está muito interessante Eu acho que um de vocês Deixava tipo encarregue De Ir 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 E explicar também Às pessoas que nos ouvem Não é Que é que As novas As novas Os próximos dias Desta Desta revolução Ficamos Pronto Vamos falar disso então Vamos terminar Nesta nota alta Isto era o assunto Que eu não te queria dizer